Olá, meu nome é André Bofano, sou o diretor criativo e consultor em negócios de moda. Hoje eu vou dar três dicas de como comunicar da melhor forma a sua marca de moda no Instagram. A primeira dica é usar a ferramenta Insights, que é uma ferramenta já disponível e gratuita no Instagram. Através dessa ferramenta você vai ter acesso a algumas informações valiosas para acertar cada vez mais a comunicação e também o seu produto. Entender a localidade, a faixa etária e também o gênero de quem você está atingindo fará toda a diferença. A segunda dica é trazer toda a essência, DNA e lifestyle da sua marca para a comunicação no Instagram. Moda não pode ser apenas sobre roupa. Apresentar os aspectos diferenciadores e também o processo criativo da sua marca fará toda a diferença na comunicação. No caso da Modem, por exemplo, muito inspirada nas artes plásticas e na arquitetura, exemplificar esse processo criativo faz com que eu consiga atingir um público ainda mais qualificado para a minha marca. A terceira e última dica, mas não menos importante, é trazer diversidade e foco na humanização, mesmo estando em um ambiente digital. Comunicar através de pessoas de diferentes localidades, biotipos e idade, afinal, o conceito ageless nunca esteve tão em alta, fará com que a sua marca tenha um êxito comercial, mas também a identificação de um público ainda mais amplo. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Se vocês quiserem conhecer mais sobre todas as etapas para o lançamento de uma marca de moda, não percam o meu curso na Domestika. Até logo!